Eu vou pedir, eu vou pedir, toma aí, nesse momento eu tô gravando, nesse momento eu tô gravando, aê, isso aí, nesse momento é filmagem, ó, nesse momento é filmagem, muito bem, nesse momento é filmagem, aê, ó, Olha essa bolsinha, eu vou pagar a conta, aê, ó, atenção, aqui é a galera do Barão, comemorando o encerramento das atividades 2017, no Peçanhão, com rodada de pizza, atenção, Sabendo o CQ, pizza boa também, temos lá no Charme da Serra, aê, muito bem, calma aí, calma aí, e hoje pra registrar, quarta-feira, 20 de dezembro de 2017, E tem uma pessoa aí, que é baixinha, mas tá explodida, quem é, quem é, aê, ela é ela, é ela, é ela, aê, Ó, aqui, ó, vocês veem, ó, gente, pizza, tá vendo, tá delícia, e aqui nós temos aqui, ó, nosso amigo Jean, chefe do urso aqui, São Silime, Santa Maria Magdalena, a sua esposa, Ó, agora vai ser a porta, atenção, hein, vem cá, não vai ter parabéns, não? Aqui nós temos a Elzinha, diretora, tem a Marlúcia, subdiretora, diretora de junta. Aqui nós temos a luta, aqui nós temos a dar água pra cá, 예�eper coma schools, abençoado, a mãozada, E aíieli,ciação, estes a分osação, a parte 20 de dezembro de 15.000 a mês de noveubro de 2016,